Tens estado muito ausente, por causa dos shows, as viagens? Não, eu falei, a fama me persegue, percebe-se? E aí, então, eu me sinto que vou perder a família, por quê? Porque, de cada dia tem uma mulher atrás do passinho. E são mulheres... mulheres de outro nível. Eu vejo, mas estamos a seguir o quê? Percebe-se? E aí, então, essa cena que eu transmiti, pedi desculpa à sociedade, até inventar aquela música. Mãe, peço desculpa, meu pai, peço desculpa. Liló-la-li-lo-lo, lilé-lo-la-li-lo-lo. Eu peço desculpa, minha mãe, peço desculpa. Eu peço desculpa, meu povo, peço desculpa. Yeah! E pedi desculpa à sociedade, por quê? Olha, em Angola, os famosos caem em tentação. Em Angola, o melhor lucro é mulher. E o passinho tem tido muitas tentações dessas e cai? É verdade, mano. Já. Já brincaram com esse corpo, há tempos atrás. É um homem muito desejado pelas mulheres. E aí o pessoal diz, ah, ele é o mais feio do mundo, mas... Ó, te chama um feio. Feio. E eu tenho orgulho dessa minha cara, dessa minha feice. Porque eu tô em vida, ué. Hã? Há bonitos que já morreram. Você mete aqui um bonito, vem a cheirar cigarro, a cheirar de besta. É. E a mala maiado. Eu sou um feio que tem a tranquilidade da minha vida. Eu sou um veidão de natureza, brado. Tá vendo? Então, o charme atrai muito as mulheres. Eu não quero saber se atrai, mas eu me sinto feliz, eu me sinto bonito. Porque eu tô em vida, mano. O Maico morreu, era o mais bonito do mundo, mano. Ah, ah, ah. Nelson Mandela morreu, o Savim morreu, o Zé Eduardo morreu, bro. São os dreads que tinham dinheiro que poderiam comprar vida, bro. E eu sou um dread que tu... O pai profeta não é bonito. Eu não quero saber da vida de ninguém. Tô falando da minha life, bro. Ah, ok. Tá certo. Se tu utilizais ele, quem tentar será vencido, mano, bro. E eu até gosto de debates. Eu gosto muito de debates. Tem que ter pessoas que pedem-me pra nós debater. Ah. E a única coisa que eles vão falar é que tu és feio. Porra, mano. Tu me falas de feio enquanto você tá mal vestido. Ah. Tu me falas de feio, mas a tua irmã quer namorar comigo. Tu me falas de feio, mano. Tu a cada escuta tem a minha música, mano. O ar e do, bro. E todo mundo te curta. E te aplauda. Eu sou o dread que o presidente do país perguntou. Procurou saber os homens dele. O que é que aquele moço bebe? Qual é a droga que ele mete? Os papéis disseram. Ele não fuma, não. Não pode ser. Percebe-se? Porque eu tenho coração. Eu sou humano, mano. Eu sou humanista. Eu sou patriota, bro. Percebe-se? Olha, se todos nós, a maioria dos cantores... Não vou falar na Angola, né? No mundo, tem um coração aberto. Não teremos um país pobre. Mesmo os jogadores. Aqueles que fazem dor de arte. Como você que ganha milhões. Se tens um coração aberto de dividir o teu sentimento com aquela pessoa, mano. Nós somos mais que Jesus. Porque nós estamos cá na terra, bro. E nós temos a necessidade de falar aquele homem que está perdido nas drogas. Senhoras. Deixa dessa cena, mano, bro. Percebe-se? E eu tenho isso comigo. Eu já tirei mil da prestituição. Mulheres. Juro por Deus. Mais de cinco ou sete mulheres hoje têm vida. Fazem a life dela. Eu não consigo ver pessoas a sofrer. Eu não consigo ver mais a clamar. Tens um bom coração, não é? Tenho coração. Nem preciso ser bom. Tenho coração. E tenho sentimento. E eu sou humano, mano. Sabe o que a gente diz? Eu consigo dividir a tua tristeza comigo. Boa. E ao invés de ajudar aquela pessoa a nem dar dinheiro. É chorar consigo, abraçar comigo, bro. Bem forte o que disseste agora, ya. Então eu sou esse passing, bro. Uma dica muito forte. Por isso que boi direito. Mas como é que esse gajo diz? É escuro, é feio. Mas as mulheres querem. Quando metem o coração aqui ficam bem guardados. Percebe-se? Maratona Urbana. Maratona Urbana.